Narrador, 1 de 7, seletor de valor, não, 1 de 2. Nos juntamos em catedrais icônicas da velocidade. Unidos pela paixão. Motivados pela concorrência. Nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado. E descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Boas-vindas ao Forza. Boas-vindas. Boas-vindas. MAPLE VALLEY 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 MAPLE VALLEY